Felipe, qual é as principais solicitações que o cliente vem te procurar? É taxa, é empréstimo ou o pessoal está mais aplicando do que pedindo? Na verdade a gente vem numa mudança, né? Inclusive a gente estava, ano passado batemos até a meta de crédito da agência, porém em questão de investimento, ainda o pessoal estava mais investindo em XP, essas fintechs estavam novas. Agora esse ano mudou totalmente, né? Então o pessoal começou a tomar um pouquinho menos de crédito, mas começou a buscar também os investimentos. Então a gente está hoje, por exemplo, com aplicações que estão pagando acima do mercado em renda fixa, né? Só na semana passada a gente aplicou mais de 1 milhão e 300, de vários associados, importante, né? Isso em uma semana. É bastante, porque assim, vocês não são no tempo do overnight que tu aplicava hoje e no dia seguinte já... Já me contaram, já me contaram, é. Porque a inflação era muito alta, né? Sim. Mas assim, eu fiz uma aplicação com vocês, de um pequeno recurso que sobrou, já gastei, infelizmente, né? É que tu aplicava e não tinha data para sacar, né? Podia sacar o aplicamento automático. Isso. E a taxa acima de poupança, em coisa parecida, né? Que tipo de aplicação é essa para o nosso público? Porque, na verdade, a poupança hoje, né? Até para o associado ou futuro associado, ela está estagnada em 0,55, porque ela tem uma lei desde 2012, né? Ao ano. Isso aí. E hoje a aplicação, ela já passou de 1%. Qualquer aplicação, então, seja diária, seja com carência, sem carência, claro, vai ter uma diferença no percentual ali que o associado vai ter, mas o automático nosso também está com um percentual bem bacana, perto do mercado, né? Então, são alguns diferenciais, facilita. Facilita, né? Se tem um dinheiro sobrando e não sabe quando vai gastar, não pode fazer uma aplicação de prazo maior ou poupança. E a gente gosta de identificar o perfil, né? Então, tem associados que mantiveram na poupança, até porque eles se sentiram mais confortáveis, né? Sim, e é tradicional, não adianta. Mesmo que dá abaixo na inflação, o pessoal costuma fazer isso, né? E o bom só para finalizar a aplicação vai ser a questão da cooperativa, né? Então, todos os que são associados, que têm conta conosco, além dos seus rendimentos, das aplicações financeiras que a gente paga, nós temos a divisão das sobras, que a gente, inclusive, esse ano, o Cicobi Vale do Vinho teve mais de 30 milhões de sobras, foi feita todas as reservas, no caso, que são estatutárias, né? Obrigatórias, pelo Banco Central, e nós dividimos com os associados mais de 5 milhões. Oh, dinheiro bom! É, um percentual, 40% de valor em cota capital, devido ao grande número de agências que estamos abrindo. Hoje, o Cicobi Vale do Vinho tem, em Porto Alegre, só 2022, até o final do ano, para abrir mais 8 agências. É bastante? E os 60% em conta corrente, então é um grande diferencial também das cooperativas. Quando é que você acreditar? Diz que eu já vou gastar. Já foi acreditar no dia 16 de maio. Então, gastei já. Mas dá uma olhadinha que tem lá, com certeza, essa divisão aí. Mas dá uma olhadinha que tem lá, com certeza, essa divisão aí.